Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Decolar e Santander irão lançar o seu primeiro cartão de crédito Decolar em parceria com o Banco Santander e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Decolar terá cartão de crédito para turista em parceria com Santander O cartão de crédito Decolar terá bandeira Visa e estará disponível ao público no segundo semestre A Decolar, maior agência de viagens online da América Latina, fez uma parceria com o Banco Santander Brasil para a emissão de um cartão de crédito com serviços e benefícios para o turista O produto de bandeira Visa estará disponível ao público no segundo semestre Líder em vários países da região e o único estrangeiro presente no varejo bancário brasileiro O Santander quer aumentar a participação no mercado local de cartões O Banco Espanhol detém 14,8% do faturamento do setor de cartões e cresce mais de um ponto percentual ao ano É, eu quis trazer essa rapidinha para vocês aqui saberem que está chegando aí Mais um cartão de crédito vindo aí para o Brasil Agora pela Decolar e também junto com o Banco Santander pela bandeira Visa Está difícil de ver algum cartão nascendo aí com a bandeira Visa E esse aí deve dar o que falar porque ele é um cartão que vai ser oferecido para turistas Uma vez que o A Decolar é uma agência de viagem a maior da América Latina online E vai enfrentar aí grandes bancos por estar trazendo um cartão da bandeira Visa internacional E a empresa Decolar vai emitir para aqueles clientes que solicitarem através do site Com certeza a plataforma será online também para não correntistas Correntistas do banco também Acredito eu que deverão aprovar também para esse público Vamos aguardar e ver como chegará essas propostas da Decolar e do Santander Para emitir esses cartões assim que tivermos mais notícias Traremos aqui em primeiríssima mão para vocês Uma vez que agora no segundo semestre já vai estar liberando o cartão Decolar Visa Então vamos aguardar e assim que tivermos novidades Traremos para vocês, tá certo? Esse é o vídeo de hoje referente ao quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo e com Deus